Definitivamente, o aumento de casa encerrada não tem a ver com o tipo da vacina. Para isso, é importante entender um pouco as principais plataformas de vacina. Nós temos aquela vacina feita com a RNA, que pega um pedacinho do vírus só, que é a vacina da Pfizer. Nós temos a vacina com o vetor, que é a vacina da AstraZeneca, onde você tem um pedaço do vírus dentro de um vetor que é inoculado na pessoa. Temos a vacina com o vírus nativado, que é a Coronavac. E o que a gente observou é que tanto Israel, que utilizou majoritariamente a vacina da Pfizer, tanto o Reino Unido, que usou principalmente a vacina da AstraZeneca, quanto Serrana, que utilizou a Coronavac, os casos voltaram no mesmo período. Então, o aumento de casos leves, nesses dois países mais serrano, aconteceram independente da vacina. Então, os casos voltam não por causa da vacina. Todas as vacinas aprovadas são eficazes e seguras. Os dados da Coronavac serão apresentados no simpósio, no dia 7, 8 e 9 de dezembro, realizado pelo Instituto Butantan e a empresa Sinovac. Participe! Legenda Adriana Zanotto